E assim como é que tá o nível assim do cara que queria aparecer no canal e agora tá se escondendo? É? Ah, mandando mensagem ó. Eu quero aparecer no teu canal. Nada de entrar em canal. Falou que tava numa muriçoca. Ah, por favor. Queria eu estar numa muriçoca dessa. Tu é doido. É top mesmo. Olha a anguinha. Mas aí temos aí, temos aí, firme e forte. Só um pretinho. Paraná puruluna. Malando um bolso ali. Passar um fone ali na roda pra tirar poeira. Os para-choques que não param no lugar dele. Tanto queria peixe. Aham. Mas o peixe eu soltei. Já veio uma tilapinha pra lá, né? Não coma o peixe, cara. Só de pensar em arrumar o peixe dá pra morrer. É, Deus. É mais fácil comprar pescada lá, trava ele. Tu é doido, mano. Só faltou o marinhamento aí, né, gordinho? Ah, não esqueci. Eu penso que foi uma loucura também, ó. Falou o negócio. Tanto vai tirar uma potinha. Vamos ver se vai dar ali. Tá bom, mano. aqui tem um veículo. Tá bom. T ребята, pode fazer um veículo. Temos uns caminhar. Pensei aqui, vidrios aqui no, thanks cassetteão. E aí? Temos aqui visto um veículo. E pracinhando dentro esses lá. Odrente a do 10주고 aqui. O cara que me ligou ali, 9-9, de onde é que é o DDD? 9-9. Não tem saber, né? É os guris, não tem jeito, Doug. Doug Madeira. Doug aqui de Curitiba, gente. Aí, ó. Alpô é alpô, né, pai? Vai fazer isso com a hotline, ver se dá certo. É? Aí, ó, o cara todo envergonhado. Viu como é legal? Aquele dia tu tava me pegando o pé lá nos islas, faz o vídeo com o guri aí, coisarata. Viu como é tri? Seu... Vai ver aqui, ó. Não gravei também, tô pegando o pé, enchendo soco. Acho que é assim, filadinho o cara fica mais empolgadinho, né? Mas agora de carão, hum, hum. Eu vou passar uma pretinha. Através do récord, correr atrás do... Agora mudou a parceria. É, gordinho, tô rico, gordinho. 1,50 na casa. Viu que fazer uma viagem de caro aqui. Bem careta com ele aqui. Entendeu? Ele botou o motorista na escanea dele, né? E agora eu vim fazer uma viagem pros outros. Ah, por favor. É top. Aí. Mas vai aonde, ô? Agora não tem o fórum do hotel, clarinha. Aquela badana, né? Nossa, ia ficar carinho. Ficou, hein? Amanheceu, e o sino bateu, e a felicidade... Ah, não, amanheceu amanhã, anoitecer. Música de Natal. Natal, Natal, tá, pá? Chegando Natal, ano novo, mudar de ano. Tomara que 2021 seja melhor pra todos nós. Que passe esse negócio de pandemia, que não dê mais queimadas, que não cai mais meteoro. Tá caindo meteoro de lá, né? Tudo. Essa semana... Quando foi? Nem me lembro. Onde, antes de ontem? Caiu um meteoro lá no sul da Bahia. Tá vendo nos stories do Alok, ali no Insta. Teve muita reportagem fake, mas teve uma que era verdade. Deixa eu ver doido. Aí temos aí, desfizendo, eu vejo o Gordinho. Eu jurei, né? Não tem o que fazer. Tem um doido do gangue lá na frente, no radar, e tem dois eixos lá no... 134. Ó a árvore, né? Bem deitadona. Ó, olha aí, o radar 64 também. Cheio de radar, eu não sei, pra mim. Sua, Deus. Entendemos aí. O ordenho tá cagado de medo, com as caninhas. Tá pesado. E... Pra quem trabalha lá numa carreta. Porque tem uma carreta do High Line lá vermelho. Pra quem não conhece ele. É o Gordinho do High Line. High Line. Do High Line. High Line. Lã, lã. Que tem o Lorenzo na badana, se não me engana. Ainda tem, né? Caralho, olha esse céu, mano. Que céu, mano. Daí o troço de bola é bem mais firme, né? Daí o troço de bexigão aqui ele deita, né? Luta, luta. Ele dá-lhe umas cambaleadas de vez em quando. E a gente tem a minha pavola. Você tá doido, moço. Você tá ótimo. Miscarinha. Grossa, hein? Toca, toca, toca. Au! Bora, moço. Bora. Acelera os carinhos. E amanhã, sei lá embaixo da cena. A menina vai lá. Olha o gelo, a menina. Tá com meus carrão que eu vou te contar, né? O rodo de alumínio, empilharada. Que coisa doida. Olha o de trem. Ah, não, hein? Olha o doido da carretinha que eu falei. Uh! Não sei se ela tá carregada vazia, mas ela tá carregada. Não sei se ela tá carregada. Não sei se ela tá carregada. Olha o gordinho. Carregada. Nossa, né, né, gente? Meu caralho. O troço é top. É top, moço. É top. Libera, libera. Libera com os gulitos da gente. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.